Bom pessoal, seguindo aí o desafio de degustação do Romero, ele mandou aqui a naga morite e a pimenta de bode. Bom, a gente vai começar pela fraquinha, né? Vamos ver aí como é que vai. Eu cheguei a comer uma dela ontem, achei bastante ardida, mas vamos lá. Bom, ela pega um pouquinho lá no fundo da garganta, um pouquinho no céu da boca. Começa a salivação, mas até agora tudo normal, nada assim demais não. Não, foi relativamente tranquilo. A de ontem eu achei que estava mais ardida. A salivação aumenta muito, mas até agora tudo normal. De qualquer forma, está um pãozinho aqui para poder garantir qualquer coisa. Uma água ali que não ajuda muito não, mas vamos lá. É, bem tranquilo até agora. Ai, ai. Bom, ele mandou também duas nagas. Está dando para ver direitinho? Tá. É, eu não vou começar pela grandona, não. Eu vou, porque eu nunca provei dessa pimenta, nem em outros lugares. Não peguei nenhum pedacinho dessa aqui para poder experimentar. E vamos ver no que é que vai dar, né? Nunca provei dessa aqui, não. Uma boca já ardida. Mas, vamos lá. Dá um certo medo, mas vamos ver o que é que dá. Está suor. O suor normal. Não ardeu nada. A outra foi muito mais complicada que essa. Pelo menos até agora. Muito tranquila. Está começando a arder agora. Muito. A língua está queimando bastante. E agora está fazendo efeito. É. A língua queimou bem. Começa a sair água do olho. Mas, dá para aguentar. Começa a sair muita água do olho. A língua vai piorando. Mas, dá para aguentar bem. Só o fundo da língua da garganta que vai queimando bastante. Mas, incomoda. Incomoda bem. Arde bem. Só que, só depois. A grande, eu nem vou tentar pegar por agora, não. Bom, acho que é isso. A naga, ela realmente incomoda bastante. Só que, depois de um certo tempo. Começa a sair água do olho. Uma certa coriza. Mas, acho que é isso. Bom, vamos ver agora, das próximas, o que a gente pega. Esperando a minha Seven Pod começar a dar fruta. Está na primeira florzinha dela. Mas, vamos ver. No mais, é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.